Alex, tu já roubou alguma parada na tua vida? Caraca, roubar? Quando tu era criança, sei lá? Eu acredito que não, cara, juro pra você. Sério? Pô, eu já roubei, mano, quando eu era criança. Tu roubou o quê? Tinha, tipo, uma banquinha lá perto da minha casa, que era uma banquinha de uma amiga da minha mãe. Aí eu ia lá, tipo, tinha umas revistinhas que tinha uns bonecos, aí eu ia lá e pegava os bonecos. Só que aí minha mãe descobriu isso aí, aí ela me fez ir lá na banca da amiga dela e pedir desculpas. Aí eu, tipo, comecei a chorar, me ajoelhei. Ô, desculpa, não quero ir pra prisão. É, isso aí é triste. É, mano. Ô, eu tenho uns amigos na escola que roubam a caneta. Roubavam a caneta direto. Não podia dar caneta emprestada pra esses caras. Outra coisa que roubavam muito quando eu era criança era o chocolate das lojas americanas. Muita gente roubava. Caraca, eu já fiz isso agora que eu lembrei, mano. Já fiz isso, é verdade. Ah, quem nunca roubou as lojas americanas, né? Bom, mas isso aqui, meu amigo, que a gente tá falando são roubos pequenos, roubos aí do dia a dia. Mas nesse vídeo, eu, Elias Etimaniak e o Alex vamos falar aí de roubos realmente grandes. Realmente insanos, que demandam aí uma estrutura gigantesca. Então, bem-vindos ao vídeo e vambora! Roubo do aeroporto de Guarulhos. Considerado o maior roubo da história do país, o roubo de quase 720 kg de ouro aconteceu no terminal de cargas do aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, em 2019. Caraca, eu não vi a notícia desse roubo. Eu também não, cara. Olha, foi realmente insano. Bom, esse roubo de Guarulhos aconteceu quando oito homens entraram no terminal de carga em duas viaturas clonadas da Polícia Federal. A ação durou menos de dois minutos e eles roubaram aí cerca de 720 kg de ouro. Traduzindo aí pra galera que não sabe o preço do ouro, é mais ou menos aí 110 milhões de reais. Isso é muito dinheiro. Isso é muita grana mesmo. E não tem como rastrear, né, cara? É ouro, então não tem numeração na nota, não tem nada. Não, cara, muito difícil. Depois desses dois minutos que eles conseguiram o ouro, eles abandonaram as viaturas clonadas da Polícia Federal em algum estacionamento e depois entraram nas caminhonetes deles e foram embora, vazaram. Um funcionário do aeroporto foi apontado como um cúmplice e foi preso. E depois disso, mais cinco pessoas foram presas. Mas aí, será que eles conseguiram o ouro de volta? Não sei, né? Será que eles entregaram o ouro, né? Mas insano, 2019, faz o quê? Três anos esse roubo. Caraca, mano, é muito ouro. Aí você imagina como é que a pessoa fez isso, né? Deve ser porque quando você tá com o carro da polícia, as pessoas não te questionam, né? Cara, ninguém te confia. Eu tava vendo um vídeo do Yes Theory, que é um canal da gringa. Se você tiver um colete, aqueles coletes lá que são tipo coletes de trabalhador, e você entrar em qualquer lugar, um colete, uma escada, tá ligado? Se passar aí por o cara tá fazendo a manutenção, você entra em qualquer lugar. Os caras conseguiram entrar na Disney, conseguiram entrar no cinema, conseguiram entrar em altos lugares. E ninguém perguntou nada pra eles, entendeu? Porque os caras estavam vestidos de colete e estavam com escada, carregando escada. Então é a mesma coisa, ninguém vai te perguntar nada, tá ligado? Caraca, então é um passe livre pra qualquer lugar, né? Exato. Todo mundo é dos espertos. Cara, eu tenho aqui um amigo de um amigo, não vou explanar o nome. Só que o cara é um gênio. O cara consegue voos de graça. Ele só entra no aeroporto, claro que é só voo nacional, não é nenhum voo internacional. Mas o cara entra no aeroporto com confiança, entra no voo e faz voo de graça, mano. No Brasil inteiro. Caraca, ele tipo, entra no voo, tipo, mexendo no celular, sei lá, ninguém questiona, ele vai embora. Ninguém questiona, o cara entra, mano. O cara entra com confiança, já era, pronto. Ou seja, né? Vamos comprar uma escada aí. Quanto é que custa uma escada? É um investimento muito bom, né? Investimento de um colete, cara. E pronto, já era. Você nunca mais vai pagar cinema, nem nada, né? Voo, não vai pagar mais nada. Como é que você vai despachar a escada no avião, né? Tem que comprar a escada do Polishop. Sabe o que eu já fiz uma vez, cara? Tá lá no Vida Infinita, só que eu já exclui esse vídeo também, né? Foi outro vídeo que eu fiz aí que eu vi que ia dar merda e exclui. Eu entrei com um amigo meu, aqui em Londres, num hotel cinco estrelas, de manhã cedo. E a gente fingiu que era do hotel e comemos café da manhã de graça. A gente, basicamente, entrou no hotel, deu bom dia pros caras, foi direto pro elevador, viu qual era o andar lá do restaurante, entramos, abaixamos pro restaurante e comemos café da manhã de graça, cara. E depois fomos embora, já era. Tranquilão, né? Tranquilasso. Isso aí é hackear o sistema, né? Hackear o sistema, hackear o sistema. No dia 18 de março de 1990, dois homens invadiram o Museu Isabela Stewart Gardner lá nos Estados Unidos. Mais precisamente, lá em Boston. Eles amarraram os dois guardas e roubaram 13 obras de arte de nomes como Randbrandt, Vermeer, Degas, Manet e outros artistas. Esses caras aí levaram mais tempo do que os dois minutos lá do ouro. Eles levaram aí 80 minutos pra fazer o roubo. E agora, meu amigo, mais de 30 anos depois, ainda em 2021, esse crime foi considerado o maior roubo de arte da história e continua aí sem solução. E o valor total das obras que os caras roubaram chega aí em meio bilhão de dólares. Muita grana, muita grana mesmo. Caraca, mano. Mas e aí, como é que faz? Esses caras venderam pra quem, né? Mercado negro, né? Os caras lá da China, os caras lá do mercado negro lá de não sei onde. Não sei, vende pra essa galera. O lobo de Wall Street, Jordan Belford. Jordan Belford é conhecido por ter sido o líder de um dos maiores crimes do mercado financeiro. No final dos anos 80, ele fundou a Stratton Oakmont. E basicamente, ele pegava o dinheiro das pessoas e com uma parte comprava ações baratas e com outra parte comprava ações pra ele mesmo. Mas como ele enganava pessoas pobres e os valores individuais eram baixos, ninguém percebia a fraude. Bom, com essa parada, ele lucrou milhares e milhares de dólares. Em 1995, as autoridades fecharam sua empresa. E em 2003, após anos e anos de negociação, ele foi setenciado a quatro anos de prisão. Que foi bem de boa, né? Pra ele, né? Quatro anos não é nada. Pô, tranquilão, cara. Pro cara, você ficar milionário em troca de quatro anos, é de boa. É tranquilo. Eu acho legal o filme do Lobo de Wall Street, é muito interessante, é muito bom, cara. O melhor ator do mundo... Esqueci o nome dele. É o Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, é verdade. Assalto ao Banco Central de Fortaleza. O crime aconteceu aí há quase 16 anos, em 2005, quando uma quadrilha alugou uma casa próxima ao Banco Central e fizeram uma fachada de loja que vende grama sintética ali na casa. Bom, eles cavaram um túnel de 80 metros de comprimento e quatro de profundidade, ligando aí a casa até o Banco Central. Eles levaram aí três meses pra construir esse túnel. E o roubo total aí foi mais ou menos 48 horas, pra eles pegarem o valor lá no Banco Central e voltarem com o valor até a casa. Como o roubo foi feito num final de semana, ninguém percebeu nada. E só foram descobrir aí na segunda-feira, quando os fugitivos aí já estavam bem longe dali. De 36 suspeitos, 27 foram presos. E os caras levaram aí uma média de 164 milhões de reais. Caraca, hein, mano. E foi inteligente esse roubo, porque era uma loja de grama. Então, loja de grama tem caminhão de terra saindo toda hora, né? Exato. Então, porque imagina o tanto de terra que esses caras arrancaram do chão, né? É uma ideia aí mirabolante, né, cara? Por que não ir por baixo, né? Roubo de diamante de Antuérpia. Esse foi, de longe, o maior roubo da história. E esse roubo aconteceu em um banco de diamantes em Antuérpia, lá na Bélgica. Esse banco estava localizado dois andares abaixo do solo. E nele haviam diversos mecanismos de defesa. Incluindo um cofre com mais de 100 milhões de combinações. Leonardo Nortabatolo, que foi o cara que organizou esse roubo, alugou um escritório no mesmo prédio que ficava o banco. Com isso, ele ganhou um cartão de identificação, oferecendo acesso 24 horas ao edifício. Durante o período de preparação para o roubo, que durou aí cerca de 27 meses, ele e seus companheiros se passaram por joalheiros. E diariamente cruzaram as catracas, indo ali trabalhar. Eles circularam pelo prédio, filmaram e fotografaram corredores, portas e fechaduras. Eles também verificaram o posicionamento das câmeras e aprenderam as rotinas e até mesmo as manias dos vigias. Foi então que finalmente o grupo descobriu como acessar o subsolo do prédio, onde ficavam as joias mais caras. E eles fizeram isso através das garagens dos inquilinos. E por último também, eles aprenderam a como neutralizar os alarmes que existiam ali no subsolo. Foi então que, meu amigo, com todas essas informações, o grupo traçou um plano e em apenas 6 horas de ação, eles abriam...